O Governo do Estado sancionou algumas leis relacionadas com atividades econômicas ligadas à agricultura e à pecuária catarinenses. Destaque na produção de mel, Santa Catarina agora possui uma legislação que cria a política estadual de desenvolvimento e expansão da apicultura e da meliponicultura. Os deputados Padre Pedro Baldiceira e Moacir Sopelsa apresentaram o projeto de forma conjunta. Nós temos que ter o cuidado de preservar esse animal, de ter cuidados com agrotóxicos que podem ser usados, ter cuidado com o meio ambiente. A abelha é um animal que tem muita sensibilidade, é um animal pequeno que produz muito, mas que é sensível. Então, eu acho que a Assembleia precisa fazer essa contribuição, tendo que você possa proteger esse animal, mas que você também possa atender as outras atividades que caminham junto. Outro projeto de lei de origem parlamentar é o que cria o Circuito Turístico Rural, com o nome de Caminhos do Campo, que inclui municípios do Alto Vale do Itajaí. A proposta é de autoria do então deputado Milton Obos, que já foi sancionada pelo Executivo. Também recebeu sinal verde do governo do Estado, o PL que determina que o Sindicato das Indústrias de Leite e Derivados do Estado deve informar os produtores mensalmente sobre o valor que será pago pelo litro de leite. O autor é o deputado Neudi Sareta. O autor é o deputado Neudi Sareta.